Sou só mais um fã que queria te dizer Obrigado por tudo, temos que te agradecer Durante tanto tempo alegrou tantas famílias Ajudou muita gente, nos trouxe tanta alegria Cresci te assistindo com a minha mãe e meus irmãos Era tão divertido te ver na televisão Ah, se tivesse o aviso antes da gente partir Se Deus nos desse um tempo pra ao menos se despedir Vou fechar os meus olhos e silêncio orar Pra sua família a Deus abençoar E te agradecer por tudo que fez aqui Pra Deus receber com muita luz você aí Vou fechar os meus olhos e silêncio orar Pra sua família a Deus abençoar E te agradecer por tudo que fez aqui Pra Deus receber com muita luz você aí Cresci te assistindo Só o orgulho você deixou Exemplo de pessoa, de um ótimo apresentador Ajudava tanta gente, transbordava humildade E de ajudante de produção se transformou numa celebridade Quando veio a notícia desse trágico acidente Nós sentimos na pele como se fosse um nosso parente Eu tinha certeza e fé Que você ia melhorar Mas Deus levou você E não puderam te salvar Mas vai salvar muitas vidas A doação que você fez E como era a sua missão Olha você ajudando mais uma vez Descanse em paz agora E Deus, conforte essa família A do nosso eterno Gugu Com essa inesperada partida Sou só mais um fã que queria te dizer Obrigado por tudo Temos que te agradecer Durante tanto tempo Alegrou tantas famílias Ajudou muita gente Nos trouxe tanta alegria Cresci te assistindo Com a minha mãe e meus irmãos Era tão divertido Te ver na televisão Ah, se tivesse o aviso Antes da gente partir Se Deus nos desse um tempo Pra ao menos se despedir Vou fechar os meus olhos Em silêncio orar Pra sua família a Deus abençoar E te agradecer Por tudo que fez aqui Pra Deus receber com muita luz Você aí Vou fechar os meus olhos em silêncio orar Pra sua família A Deus abençoar E te agradecer por tudo que fez aqui Pra Deus receber com muita luz Você aí Cresci te assistindo Mas Deus levou você E não puderam te salvar Mas vai salvar muitas vidas A doação que você fez E como era a sua missão E como era a sua missão Olha você ajudando mais uma vez Descanse em paz agora E Deus conforte essa família A do nosso eterno Gugu Com essa inesperada partida E como era a sua missão